Tu és o Filho de Deus! Por que não salvas a ti mesmo? Prova que tu és realmente... Aquele que tu dizes que és! Bate aí, se é que pode! Desce daí! Disseste que poderias destruir o templo... e reconstruí-lo em três dias. Mas não podes descer dessa cruz? Se ele... é o Messias... Eu digo que ele deve descer da cruz para que possamos ver e acreditar. Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Escutem, ele está rezando por vós. Nós merecemos isso, gestos. Mas ele não. Eu peguei. E minha punição é bem justa. Terias todos os motivos para me condenar. Eu só te peço que te lembres de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Em verdade, te digo. Que ainda hoje estarás comigo... ...no paraíso. Eu sou o que você quer. Eu sou o que eu estou. E aí E aí Ah Ah Ah